De volta com o programa do povo, de volta com o programa Tempo Quente, agora 1h42 e o Batalhão de Fronteiras deu início às obras de construção da nova sede do Beprefun em Marechal Cândido Rondon. A repórter Elen Santos traz os detalhes. As obras de construção da nova sede do Batalhão de Fronteiras em Marechal Cândido Rondon foram iniciadas na semana passada. Ainda na quarta-feira, o governador Ratinho Júnior assinou a ordem de serviço para que as obras começassem. Isso será muito importante para a região, já que a cidade faz fronteira tanto com o Paraguai, Argentina e Mato Grosso do Sul. Nós conversamos com o major responsável pelo Batalhão de Fronteiras, o Divão Zir, que explicou os detalhes de como vai funcionar e os valores de licitação. O Estado fez uma parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento e ela tem um custo aproximado de 33 milhões de reais, 32 milhões e 500 mil reais. Então é uma obra bastante esperada, o Batalhão de Fronteiras, esse ano faz 10 anos e veio ser presenteado, coroado com a realização. Saiu do papel, na verdade, essa obra que há muito tempo o Coronel Dorek vinha trabalhando, vinha lutando para que ela saísse do papel. É um projeto antigo já e esse ano, graças a Deus, semana passada iniciou-se as obras, está num ritmo bastante acelerado e vem coroar todos esses 10 anos de atividade do batalhão. Então, como você falou, é um batalhão importante, ano após ano, batendo recordes de apreensões, apreende muita droga, muita arma, cigarro, mercadorias contrabandeadas, veículos roubados. É um batalhão que tem feito a diferença na região de fronteira contra todos os tipos de crimes. E com essa nova construção, os policiais terão mais benefícios, mais oportunidades de fazer apreensões mais grandes aqui na região? É, na verdade, eu sempre digo para o policial trabalhar bem, ele tem que estar motivado e a motivação começa pela qualidade no ambiente de trabalho. Então, o nosso espaço hoje é um espaço temporário, é locado, foi destinado inicialmente para ser um salão de festas, né? Então, foi adaptado para atividade, não é o espaço adequado, mais adequado, tem servido nesses 10 anos, mas com certeza, essa nova estrutura terá todo o suporte, desde estande de tiro, salas de aulas, alojamentos, refeitórios adequados, até o heliponto para apoios com operações, nosso batalhão de operações aéreas. Então, com certeza, vai somar, vai trazer bastante benefícios, não só para Marechal Rondon, mas para toda a região fronteiriça, né? Na qual o batalhão tem a sua área de atuação. Você estava falando que existe um projeto que vocês querem implantar mais batalhões de fronteiras aqui na região. Quais cidades seriam? Na verdade, hoje nós já temos três companhias instaladas, uma em Guaíra, uma em Marechal Rondon, onde é a sede, e uma em Santo Antônio, Sudoeste. Nós estamos, a Polícia Militar está autorizando a implantação de uma quarta companhia na cidade de Umarama, nós temos também base em Querência do Norte, nós temos policiais destacados em Foz do Iguaçu, e agora a ideia é que a gente consiga implantar uma base aqui em Cascavel, o batalhão está, e já uma tratativa bastante avançada nisso, e uma base própria em Foz do Iguaçu. Então, Cascavel é uma cidade, é polo, é um entroncamento dessas vias que vêm de Foz, que vêm de Guaíra, do Mato Grosso do Sul, então tudo passa por aqui, e aqui é um ponto estratégico para as atividades de combate aos crimes transfronteiriços. Então, a ideia é que seja implantada aqui, vai ser em parceria com o sexto batalhão, e com a Guarda Municipal, será uma base integrada de segurança pública, e o batalhão de fronteira cooperará trazendo uma equipe para cá, nós teremos, a Polícia Militar destacou um tenente para comandar esse pelotão, então é o início das atividades, de fato, com uma base própria em Cascavel. O batalhão já atua bastante na cidade de Cascavel, nós temos equipes que atuam diariamente aqui, como vocês podem perceber pelas apreensões, que são diárias, mas base própria mesmo aqui a gente não tem ainda. Mas eu espero que dentro, em breve, no próximo mês, já nós temos tratativas locais já para ser implantada, e isso vai somar muito nos resultados. Obrigado, Enem Santos, Recomboceus e eu, Luiz Batatão. Foi bem, Ingenor. Você viu? Estou aprendendo, né? Foi bem. Estou aprendendo. Já posso pegar férias, hein? É, quando quiser, fica a vontade, né? É a minha oportunidade, né? É. É. Deixa eu mandar um... Deixa eu mandar um boa tarde aqui para o Major de Vonziro, o nosso cidadão honorário de Cascavel, né? Foi homenageado recentemente e uma homenagem justa e merecida. Aí está, Major de Vonziro, um grande profissional de segurança, de uma inteligência e de uma capacidade fora de sério, né? Como é que o pessoal fala? É PHD, né? O homem conhece o Rengo sentado e o cego dormindo. É um ótimo policial. Aliás, é caveira, né? É um dos caveira da nossa Polícia Militar do Paraná, porque são poucos os policiais que têm a formação de caveira, né? Essa graduação e o de Vonziro tem, né? Então, o nosso caveira, o nosso Major de Vonziro, nosso cidadão honorário de Cascavel, uma homenagem justa e merecida. Atenção você, cliente Homo Preve, ainda dá tempo de participar da campanha Pagamento Anual 2022. Aderindo a essa campanha, você foge do aumento, paga as mensalidades 2022 com cota única, com preço velho de 2021. E ainda ganha 10% de desconto. É isso mesmo, hein? Pode parcelar em até três vezes sem juros no cartão de crédito. Olha que beleza, pagamento anual e sem preocupação com o boleto, vencimento e nem nada de reajuste. Mas atenção, é esse último mês, hein? Está acabando o mês para você aderir à campanha e ganhar todas as vantagens. Ligue agora na Homo Preve, faça já a sua adesão. 32 18 23 25. Homo Preve, um plano para toda a vida. Tem uma fotinha ali, deixa eu ver como é que está a hora lá. Ah, deixa eu, eu consigo mandar o abraço agora? E aí depois nós já colocamos a outra reportagem, né? O seu Zé e a Dona Tereza, lá da Pá de Feijó, mostra a televisão. Aproveita para mandar um abraço para os amigos de Jangada Taborda. Ó, a Dona Tereza e o seu Zé lá da Pá de Feijó. Aí, e tem a outra fotinha da Clarinha, que é a netinha do seu Zé e da Dona Tereza, né? A outra fotinha lá, quer ver? Já vai sair. Ó lá, fecha na televisão a nossa Clarinha, tá vendo? A netinha do seu Zé e da Dona Tereza. E eles aproveitam para mandar um abraço para os amigos de Jangada Taborda. Tá dado o recado, hein? Dado o recado então. Vamos ver o preso que foi parar na cadeia por furto, é? Deixa eu ver ali. O furto foi realizado no apartamento da Rua Marechal Cândido Rondon, no centro. Isso para amanhecer hoje. A vítima flagrou o homem dentro do apartamento, pegando alguns objetos. Ele teria fugido e caiu da sacada. A polícia militar foi chamada e encontrou um outro indivíduo com os produtos furtados. O Ismael conta para nós esse BO aí da madrugada. É quase duas horas da manhã, quando os dois se aproximam deste local. Um deles imita o Homem-Aranha. Sobe na grade, no portão, para ter acesso à sacada de um apartamento, que fica em um prédio na Rua Marechal Cândido Rondon. O outro, o assistente, fica embaixo, esperando que ele atire os objetos que em cima ele está pegando. Logo após atirar os objetos, o assistente prepara a bagagem, atravessa a rua e esconde em um terreno baldio. Momentos mais tarde, perceba. O homem salta do prédio, corre. Um deles volta mais tarde para poder buscar os objetos, que é que neste local ele abandonou. A polícia militar foi acionada. Há duas quadras daqui, eles prenderam o assistente. Ele foi levado para a delegacia. Já a polícia segue procurando o outro homem, que entrou no apartamento para cometer o furto. Ele verificou que tinha um indivíduo aí no interior do apartamento, que fica no primeiro andar. E esse indivíduo, ele jogava aí objetos, roupas pela janela e entrou ali em luta corporal com o morador. Veio a cair aí da sacada do prédio, se evadiu na sequência. E esse morador, ele olhando pela janela, ele verificou que tinha um outro indivíduo aí que juntava os objetos que foram jogados pela janela e guardava em uma sacola. Na sequência aí, ele saiu para a rua aí e com a chegada da viatura, abordaram esse indivíduo que acabou juntando ali os objetos. Abordando ele, ele alegou aí que não conhecia o cidadão que fugiu. Porém, ele recolheu todos os objetos aí, acabou detido e encaminhado à delegacia. A gigante do preço baixo, para você comprar barato, para você ser bem atendido, para não ter aborrecimento. Receber o móveis, a montagem garantida e ainda um atendimento para você sempre voltar, né? Não é vender uma vez só, não. O MM quer que você se torne um cliente fiel e compre sempre. É por isso que é a gigante do preço baixo, a maior rede de lojas de móveis do sul do Brasil. MM, preço é fundamental e ponto final. Essa última chance, Feirão dos Feirões, lojas MM de Toledo, confira! Smart TV, Samsung, 32 polegadas, por apenas R$ 169,90 mensais, sem entrada. Guarda-roupa, bem MM, diamante, seis portas, por apenas R$ 119,90 mensais, sem entrada. Fogão Consul, acendimento total, por apenas R$ 89,90 mensais. Smartphone, Motorola E7 Team, com câmera dupla, por apenas R$ 74,90 mensais, sem entrada. Lavadora Consul, 12 quilos, cesto inox, por apenas R$ 179,90 mensais. Box Casal, molas, em sacadas, por apenas R$ 129,90 mensais, sem entrada. E mais, desconto de até 50% e o primeiro pagamento só para o mês de maio. Joga tudo no carnê e leva sem entrada. Feirão dos Feirões é aqui na loja ZMM de Toledo. Lojas ZMM, compre na loja, no site, no app ou no MMSAP. Ô, Wilson, tá chovendo em algumas regiões de Cascavel, né? Inclusive, aqui pela TV, aqui no bairro Maria Luísa, a gente teve uma pancada boa de chuva, né? E tem algumas regiões que também estão recebendo chuva. Aqui, a região oeste, lá para o lado da prefeitura, nada de chuva, é? Ó, 33 graus, hein? 33 graus mesmo com a chuva. E engraçado que aqui no bairro Maria Luísa, tá desabando de água. E lá na rodoviária, a uns 5, 6 quilômetros daqui, nada de chuva, né? Mas tá chegando lá também, né? Tá chegando por lá, 33 graus, né? Pensa a Deus, hein? Tá calor, hein? Bafado. Tá calor. Aliás, eu vou liberar você para ir tomar o remedinho, né? De novo? Eu vou ter que te esperar lá fora, de qualquer forma, porque nem eu vou precisar da carona. Vai, vai. Tá bem? Vai, tá bom. Deus que bem, senhor. Deus que bem, você merece. É, obrigado, Deus que bem. Vai tomar, pronto. Cortou o microfone. Todo dia, meu coi. A maior, a clínica do povo, para você tratar com qualidade, com equipamento, para fazer implante, para pagar na boa, é para ser bem atendido. Você chegou lá e falou, ó, vim aqui na clínica do Batatinha, pronto. Aí você tá em casa. Pode chegar lá e usar meu nome, hein? E se não te atender bem, você reclama comigo aqui, hein? A maior e a melhor tem que atender todo mundo bem. Clínica Dentária do Povo. Eu sou o doutor Wagner Alcides, diretor clínico da Clínica do Povo. Uma clínica odontológica completa, especializada em implantes e que atua há mais de 20 anos em Cascavela. Aqui os implantes são realizados por profissionais especializados, com planejamento exclusivo para você. Trabalhamos no sistema de pronto atendimento. Você é avaliado e atendido imediatamente. Clínica do Povo. Valorizamos o seu sorriso. Ficamos na Rua Castro Alves, esquina com a Avenida Brasil, no centro de Cascavel. Dá tempo da gente colocar o Batalhão de Fronteira, que realizou várias apreensões na região durante as últimas horas. Ismael Elias. Cigarros, arma de fogo e pessoas presas. Aliás, todos conduzidos para a delegacia para responder por seus crimes. São os trabalhos do BPFROM da Polícia Militar. Desde a noite de ontem, a Polícia Militar recebeu várias denúncias. Pessoas que se passavam por contrabandistas e traficantes na região. Assim, o BPFROM começou a apurar essas denúncias e conseguiu realizar várias apreensões. Um dos destaques de apreensão é em Santa Teresa do Oeste. Os policiais do BPFROM da Polícia Militar passavam pela cidade quando avistaram um veículo de atitude suspeita. Abordaram o motorista. Ele disse que levaria a carga de cigarros para Cantagalo. Assim, houve a apreensão do ilícito. É, na verdade, ontem tivemos quatro apreensões, só que eu me recordo nessa área. Nós tivemos logo cedo o pessoal do Grupo Cobra fazendo uma grande apreensão, uma apreensão milionária, lá na região do lago, uma embarcação chamada Gala, que é uma embarcação bem grande, que leva de 700 a 1.000 caixas de cigarro por vez, e um caminhão apreendido na beira do lago. Então, é um prejuízo milionário aos criminosos. Aí, mais à noite, nós tivemos essa apreensão, como você falou, aqui na cidade de Santa Teresa, um veículo celta carregado de cigarros. Ao mesmo tempo em que na cidade de Guaíra, tivemos aproximadamente 700 caixas de cigarros, também tirados de circulação, armas de fogo, diversos veículos. E, na cidade de Terra Roxa, também mais uma caminhonete carregada com caixas de cigarro. Aí as pessoas falam, mas só apreende cigarro, o Batalhão da Fronteira só apreende cigarro. Não, muito pelo contrário, o Batalhão da Fronteira faz segurança pública. A apreensão de cigarro não é apenas a apreensão de cigarro. Nós, hoje, sabemos que o crime organizado migrou uma grande parte dele para o contrabando de cigarro, que é uma atividade lucrativa, isso fomenta a violência, as pessoas, existem hoje os piratas do asfalto que vão roubar essas cargas ilícitas, então isso fomenta armas, drogas, violência, roubos, homicídios, tudo isso aumenta, vem tudo de arrasto com as atividades ilícitas combatidas pelo BPFROM. Eu mostrava para você anteriormente ali resultados na cidade de Guaíra, por exemplo, que com a implementação do Batalhão da Fronteira nós diminuímos em 2012 lá em torno de 30, 40 homicídios por ano. Nos últimos dois anos foi uma média de 5 homicídios por ano. Então isso são resultados práticos colocados no papel, estudos feitos pelo Capitão Prado lá que mostram que a atividade de policiamento de fronteira inibe sim não somente crime transfronteiriço, mas toda a sociedade local sente a diferença com a atuação do batalhão. Então é importante frisar, não é apenas contrabando, não é apenas descaminho. Nós temos aprendido seguidamente, em meio a carga de cigarro, armamento, fuzis, drogas, em meio a brinquedos muitas vezes, vai lá camuflado, diversos tipos de armas, diversos tipos de drogas. Então o ilícito é ilícito e o Batalhão da Fronteira está instalado na região de fronteira para isso, combater todo e qualquer tipo de ilícito que vai refletir diretamente na vida das sociedades. Esse é o nosso Batalhão de Fronteira, o Major de Vonzir, que é subcomandante do batalhão com sede em Marechal Cândio Rondon. Hoje é dia da Idene, não é? Opa, então vamos terminar mais cedo, né? O pessoal do Vitrine Revista já está prontinho, já com a Idene. Então, ó, vamos direto embora acompanhar o Vitrine Revista. Dia da Idene é dia de sucesso no Vitrine, hein? Abraço! Sim, e você está mal acompanhado...